Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Eu já vou começar com, entendeu, o rajadão da polêmica. Brincadeira, não é polêmica não. Você já sabe que amanhã é dia da comunidade, não sabe? Sabe sim. Fica tranquilo que esse vídeo também serve pra te guiar. Algumas cidades, senhoras e senhores, incluindo São Paulo, vão estar com algumas ativações. Eu não vou nem falar eventos. São ativações com algumas coisas presenciais. E a gente aqui de São Paulo também vai ter, entendeu? Vai ter lá em Suzano e vai ter no Ibirapuera. E aí daqui a pouco eu já passo pra você a lista completa das cidades pra você se localizar e saber se na sua cidade vai rolar ou se não vai rolar. E se rolar, você vai. Se não rolar, você apoia as cidades que vão ter. Porque eu já falei pra vocês que isso aqui é meio que uma moeda de troca. Que se der certo, a ideia é que se expanda, entendeu? A gente já entendeu que esse é o protocolo. É só pegar o histórico. Você pega lá o dia da comunidade no final de 2021, teve só aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje já é um dia da comunidade que já tem bem mais cidades. Os próximos pode ser que ocorram em outros mais lugares. E hoje eu descobri que na real não vai ser nem só aqui no Brasil. Alguns países da América Latina também vão rolar. Então assim, se não tem na sua cidade, calma. Não reclama agora que no futuro pode ter. É sempre bom já deixar no perfil da Nianti quando você vê essas postagens. Tipo, ó, aqui na cidade também tem uma galera que joga bastante. Aqui em Brasília tem uma galera que joga bastante. Aqui em João Pessoa tem uma galera que joga bastante. Na Bahia, aqui em Salvador, tem uma galera que joga bastante. Sempre bom deixar essas dicas porque eles têm interesse em fazer. Pelo menos é o que eu entendi com esse monte de ações. Mas é a passo de beber, entendeu? Não dá pra ser tudo de uma vez, né? Porque senão aí quebra tudo. Vamos lá, menino. Toca aí a música do peão da casa própria que tem brinde. Pois bem, agora que os brindes já foram divulgados, tem um monte de coisa que vai acontecer, entendeu? Olha isso aqui. Já chegou na minha casa e eu vou levar pro Ibira. Tem uma infinidade de coisas, entendeu? Só que assim, as quantidades são limitadas. Então são três. Vamos pra cá. Não tô brincando, tem mais ali. É que assim, não vai dar pra todo mundo. Eu já sei que não vai dar pra todo mundo. E assim, eu podia até pegar e guardar alguma coisa aqui pra mim. Mas eu não vou nem fazer isso. Na verdade eu vou pegar um pôster, não vou mentir. Eu não vou nem fazer isso porque, de fato, as quantidades são pequenas. Não são muitas amostras, né, senhoras e senhores. Tem até um pelo de cobertor aqui embaixo. Ah, menino, é pasta de dente. Bom, pelo menos fica divulgado aí que eu escovo meus dentes. Aí tem esse negocinho aqui que bota no celular, atrás do celular. Tem um squeezezinho, tem uns cartãozinhos da Niantic, que são isso aqui. E tem também essa toalha de piquenique e pôster do Stuffle. É um pôster oficial do Dia da Comunidade. Esse aqui eu vou pegar um pra mim, me julguem. Por que que eu tô mostrando e falando pra vocês que as quantidades são limitadas? Porque não é um kitzinho. Eu não vou entregar um kitzinho pra você com tudo bonitinho e toma e leva. Eu vou entregar um de cada coisa pra quem chega lá. Então assim, toma um squeeze. E se você pegou um squeeze, não pega o outro negocinho, deixa pra outra pessoa. Se você pegou a toalha, pega uma toalha, não pega a outra pessoa. A não ser o pôster. O pôster tudo bem, porque o pôster até que tem uma quantidade um pouco maior. Mas por que que eu tô fazendo isso, guys? Porque de verdade não tem uma quantidade absurda. Tem também uma possibilidade de algumas coisas aqui eu sortear. Pra entregar. Porque de alguma forma sortear. Depois eu invento lá na hora alguma coisa pra poder passar. Porque de fato a quantidade é bem pequena. Entendeu? Aí se for tipo quem chegar primeiro, você os 10 chegar primeiro, vou pegar os 10 e acabou. Entendeu? Então assim, tô só avisando agora pra na hora, quando não tiver lá, você não ficar com tipo Ah, isso é injusto, não, não, não. Entendeu? Então eu tô avisando desde já pra não ocorrer esse tipo de ruído, tá bom? Tô deixando bem claro desde sempre que as quantidades são limitadas. Tô falando de novo, a quantidade é limitada. Não tem muito, tá? Deixando avisada aí pra aquecer seu coração. Gostou disso aqui? Quer algum desses brindes? Me encontra lá no Ibira, no Parque do Ipirapuera, na Oca. Eu vou estar lá por volta de 1h30, meia hora antes do farm começar de fato. Pra não atrapalhar ninguém. Entendeu? Então eu devo começar a distribuir por volta de 1h40, por aí. Tudo que eu peço pra vocês em troca desses brindes é pra vocês... Pegou o brinde, fica ali naquela região pra gente poder tirar uma foto em grupo bem bonita. Pra mandar pra Nayanti. Que pra eles verem que as pessoas pegaram as coisas. Porque se vocês pegarem e se dispersarem, eles vão entender que nem todo mundo foi. Entendeu? Ou vão achar que eu guardei o negócio. Então, por favor, me ajuda nisso aí. Se você pegou o brinde, fica lá em volta ali. Tira a foto aí, depois todo mundo vai farmar junto. Eu vou farmar junto com você. A gente vai dar risada. Ou não. Ou a gente vai se divertir. E vamos sim. É tudo que eu peço em troca, meu anjo. Inclusive, não só na minha cidade, não só no Ibirapuera. Em qualquer lugar que tiver essas ativações. Faz isso aí. Faz esse rolê. Pegou um brindezinho lá, que seja o que for que você pegou. Fica ali do lado. Fica ali no canto, em volta de todo mundo. Pra gente poder tirar uma foto em grupo legal e postar nas redes sociais. Manda pra Nayanti e tudo mais. Por gentileza, por favor, tudo que eu peço. Que eu preciso dessa foto, beleza? Vamos lá. Em Recife vai acontecer no Marco Zero. Em Fortaleza vai acontecer no Parque Estadual do Cocó. Eu tomei muito cuidado pra não falar cocô. Nesses dois lugares, Recife e Fortaleza, o evento é um pouquinho mais parecido com o que foi ano passado lá no Ibirapuera. Terão surpresas e brindes semelhantes que são diferentes do que tá aqui. Lá vai ter algo que não vai acontecer aqui em São Paulo, entendeu? Então, se você é dessas duas cidades, cola lá pra você ver como é que vai ser o evento. Pra quem tá curioso, é muito semelhante ao que aconteceu aqui em São Paulo no final do ano passado. No dia da comunidade do ano passado. Onde a gente teve aqui, enfim, teve uma brincadeirinha, outras coisas. É mais parecido, nessas duas cidades, é mais parecido com o que aconteceu no final do ano passado. Beleza? Então, de novo, em Recife no Marco Zero e em Fortaleza no Parque Estadual do Cocó. Aqui em São Paulo, eu, Bebetos, Pelosinho, Gino do Liga Gol e NG, a gente vai tá lá no Parque de Ibirapuera, mais ou menos aí pelo horário que eu falei pra vocês. Eu devo chegar aí por volta de uma e meia lá pra gente começar a distribuição das coisinhas bonitinho, tirar aquela fotinha bonitinha e farmar até o dedo secar de então girar pokebola. Em Suzano, no Parque Municipal, Max Pfeffer. É Max Pfeffer? O Caio do Jogado Excelente vai tá lá com a galera do Suzano, então se você é do Extremo Leste e não vai poder em Ibirapuera porque é longe pra cacete, você pode ir pra lá que é sucesso. Em Manaus, no Parque Municipal do Idoso, também conhecido como Parque Municipal de Andes BR, que é o idoso dos Pokétuber, você pode colar lá e encontrar a galera de Manaus pra poder fazer a mesma ação bonitinha, tirar aquela fotona e se divertir. Em Porto Alegre, a Mami's Go vai tá no rolê, é o Parque Moinhos do Vento, o Parcão, também conhecido como Parcão, só colar lá também que vai ter essa mesma distribuição, a galera lá, vai ser bem divertido, só colar lá. E no Rio de Janeiro, que continua lindo, os meus amigos Andes BR, junto com uma galera que vai de São João da Barra pra lá, e aí deve ir Cagalho, que aí se você acompanha o Cagalho no Flash de Pest, você vai ver um youtuber no presencial pela primeira vez. Provando que as asas, às vezes, realmente voam pra outro canto presencialmente falando. Além disso, possivelmente Chilonha e talvez o Ligenga também estejam lá, então é só você colar no Parque de Madureira, entendeu, lá no Rio de Janeiro, vai ter essa galera toda também com esses brindizões. Então, essas são as cidades desse evento específico, desse dia da comunidade onde vai ter algumas ativações presenciais. Mas, de novo, guys, se você não é dessa cidade, você queria que isso acontecesse, deseje o sucesso desses eventos pra que os outros possam ter motivo pra acontecer, entendeu? Isso não é uma informação privilegiada, que eu sei que vai acontecer, isso não é um condicional. É o que eu tô vendo como padrão que vai acontecer. Se eles fizeram um teste no final do ano passado, significa que esse teste deu certo porque a gente tá fazendo de novo. Então, se isso aqui der certo, provavelmente eles vão expandir, entendeu? É o que eles estão mostrando pelo padrão da coisa, entendeu? Pelo padrão desses protocolos que eles estão fazendo. Então, assim, não reclame. Ajude. Suporte pra que ocorra outros, assim. Aí, se não ocorrer, aí você reclama. Se não expandir, aí você pode reclamar. Vamos lá, pessoal. O Beware, que é a evolução do Stuffle, ele tem lá a sua função mais voltada pro PVP do que é pro PVE. E, para ser sincero, eu acho que ele até tem stats pra ir pro PVE. O grande defeito é o moveset. Ele tem como melhor moveset rápido o Shadow Claw. Ele tem lá aquele low kick e aquele tackle, que é investida, e o low kick é chute baixo, eu acho, movimento baixo, alguma coisa assim. Esses dois movesets são muito ruins dentro do Pokémon GO pro meta de modo geral, tanto no PVP quanto fora dele. Só que o Shadow Claw, pro PVP, é interessante no Pokémon como o Beware. Então, a combinação exata dele vai depender um pouco do Beware que você tá construindo. Pra ser sincero, até dentro do PVP, não é um Pokémon com o kit moveset que ele tem dos melhores que existem no planeta Terra. Mas é utilizável. Ele tem uma taxa de vitória maior na Great League e uma taxa de vitória menor na Ultra League, mais os Pokémons que ele ganha da Ultra League são melhores. São Pokémons que são um pouco mais voltados pro Mega. Então ele tem... Pro meta. Então ele tem uma certa relevância contra o Trevenant, por exemplo. Ele tem uma certa relevância contra Stanfisky de Galar, que pode aparecer eventualmente. Isso na Great League também. Pode ter uma relevância contra Bachodon e por aí vai. E o moveset do Dia da Comunidade tem um rolê. Ele é uma espécie de soco empoderador, só que pra defesa. O soco empoderador, ou seja, o Pupp, o Power Punch, é um moveset que serve pra você atacar e aumentar o ataque do seu aliado, do seu Pokémon. Então eu vou usar como exemplo o Lucario ou o Yume de Chan. Você vai usando lá o contra-atacar e o soco empoderador carrega bem rápido, que é uma energia bem rápida pra você poder usar, é pouca energia pra você carregar aquele golpe. E aí você vai buffando o ataque do seu oponente em um estágio. E aí, você pode buffar em até 4 vezes, né? Se você usar mais de 4 vezes, você não vai buffar mais o ataque do seu oponente. É o limite de 4 que ele vai. Isso do Drain Punch, que é o soco... Acho que o... Não sei como tá em português. Soco sugador? Não sei. O Drain Punch, que é o moveset do Dia da Comunidade do Beware, vai trazer isso ao contrário. E ao invés de você buffar o seu ataque, você vai buffar a sua defesa. A diferença é que o Drain Punch leva um pouquinho mais de energia do que o soco empoderador leva pra carregar. E ao mesmo tempo que é interessante, porque você buffa um status do seu pokémon que é baixo, que é a defesa do Beware, você transforma ele num pokémon um pouco mais defensivo e conseguir segurar algumas porradas. Ao mesmo tempo ele serve também pra beitar a shield, já que ele carrega um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim, pra ser sincero, não tem muito pra onde correr. Embora a taxa de vitórias dele na outra liga seja mais baixa, ele ainda tem alguma relevância. E ele tem status pra você poder usar na Mestre também. Só que na Mestre ele fica pior ainda o rolê. Porque na Liga Mestre ele encontra lendário e, sei lá, fadas com um poder muito absurdo tipo o Togekiss. Então fica muito difícil dele se sobressair, embora pelo moveset pareça que ele tenha função. Agora, o rolê dele é na Premier Cup. Se na Premier Cup da Master um dia acontecer de novo, aí ele vai ter um rolê melhor, porque ele consegue lidar melhor com aquele meta. Basicamente, ele tem 50% de vitória, que é uma taxa bem alta, ele é bem mais equilibrado na Premier Cup da Master. Ou seja, ele é um pokémon que não é indispensável em nenhuma das três ligas, mas ele tem uma sua função ali no PVP, ele consegue ser útil de alguma forma. principalmente na Premier da Master e em algumas copas que possam ser de alguma forma específicas. Em termos de pokémon, é o melhor dia da comunidade de todos? Olha, é um bom dia da comunidade em termos de pokémon, porque é um pokémon novo e você precisa de 400 kent pra evoluir, então você vai ter que farmar que nem um doido, entendeu? Não vai ser um pokémon fácil de você farmar muitos, assim, você colocar muitas opções. Então, eu recomendo que você pelo menos tente o máximo possível fazer kent pra você fazer um DV muito bom, pra motivos específicos, né? Pra Master League, um DV legal, um DV mais ou menos pra Great, né? Ou seja, o melhor DV que você puder de combinação pra Great e um pra Ultra. E aí é o que vai, então são três Beware. Então, três vezes quatro são 12.200 kentis, fora os kentis que você vai ter que patalar todos esses pokémons e dar segundo golpe. Ou seja... Ou seja... Talvez você... Entendeu? É! Difícil. O negócio é correr e tentar farmar o mais rápido possível do jeito que der, viu? Porque eu vou te falar, não vai ser fácil você fazer todas as opções, não. E é isso pro vídeo de hoje, senhoras e senhores. Será mais pra falar mesmo do Dia da Comunidade, fazer um resumão. Domingo a gente posta a gameplay do que eu vou gravar amanhã, né? E eu espero muito poder encontrar vocês no Ibira. E se não for no Ibira, eu espero que vocês possam encontrar alguns dos meus amigos aí espalhados pelo Brasil nessas ativações presenciais. Lembrando que Fortaleza e Recife, as ativações são diferenciadas e tem até, acho que um Nintendo Switch na roda desses dois estados aí, hein? Vai nesses lugares se você puder. Nintendo Switch é um Nintendo Switch, né, meu anjo? Esses quatro vídeos que vocês estão vendo servem pra maratonar o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. Um big beijo. Tchau, tchau. Valeu, guys.